Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 55 mil reais lá no Nubank. Sim, tá? Nesse vídeo nós vamos falar então quanto rende 55 mil reais em um ano, uma média mensal desse rendimento, assim como também a rentabilidade real do Nubank sobre a inflação nesse período de um ano, beleza? Então são três cálculos simples, rápidos e práticos que vão ser demonstrados aqui pra você nesse vídeo. A única coisa que eu peço pra você é que venha aqui embaixo, porque curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal pra você acompanhar todos os vídeos que saem diariamente, assim como também qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo, sobre os investimentos ou sugestão aos vídeos, pode escrever nos comentários, vou estar lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Então bora até o computador agora mesmo falar quanto rende 55 mil reais no Nubank. O Nubank hoje ele tem então uma rentabilidade de 100% CDI, que é 13.65 no dia de hoje, ok? Lembrando que dentro desse período de um ano vai ter alterações sim na taxa Selic, consequentemente na taxa CDI, tanto para mais como para menos, ok? Então bora fazer a continha aqui, 55 mil mais os 13.65%, dando 62,507. Menos investimento inicial, são 55 mil, sobrando 7.507 reais. Bom, esse dinheiro, né, esses 7.500 já são o meu lucro? Não, por quê? Porque o Nubank, assim como diversos outros investimentos, ele não é isento de imposto, né? Então esse imposto, essa alíquota de imposto que vai ser cobrada nessa nossa rentabilidade dos 7.500, ela depende de quanto tempo o nosso dinheiro ficou investido. Quanto maior o tempo do dinheiro investido, menor será a alíquota de imposto cobrado, e aí é isso que interfere, ok? Lembrando que o Nubank, ele já diminuiu esse imposto automaticamente, certo? Bem tranquilo. A nossa simulação, então, é um ano, 365 dias. E aí, nesse caso, a nossa alíquota de imposto cobrada fica em mais de 360 dias e menos de 720 dias, que é um imposto cobrado, nesse caso, 17,5% sobre esse valor. Então vamos tirar 17,5%, dando 6.193 reais. Beleza. Agora já é o meu lucro? Sim. Lembrando que 55 mil tende a render 6.193, porque vai ter oscilações na taxa CDI aí no caso. Quanto isso dá em média por mês? Vou dividir por 12, para nós ter uma noção de quanto rende por mês, tá? Porém, tem uma informação bem importante para vocês, que é o seguinte. A média deu 516, ok. Mas lembre-se que se trata do investimento ao qual tem juros compostos. Os juros compostos trabalham da seguinte maneira. Quanto mais tempo passa, mais seu dinheiro cresce. Então, no primeiro mês, vai render sobre 55 mil. Já no décimo segundo mês, vai render sobre 62 mil reais. Então, sempre a cada mês, vai crescer o seu dinheiro cada vez mais rápido. Da média, 516. Lembrando que o primeiro mês tende a render, tipo, 400 reais. E já no décimo segundo mês, vai render lá 700 reais, por exemplo. Então, tem essa diferença dando a média 516. E agora vamos ver aqui a rentabilidade real, então, do Nubank. Que ela é os 13,65, né? Que está rendendo hoje. Menos a alíquota de imposto, que no nosso caso é 17,5, porque o investimento é de um ano. Se fosse mais que dois anos, seria 15%. Menos a inflação no período, menos 7%, que é a inflação de 2022. Lembrando que eu vim utilizando nos últimos vídeos aqui, desse último mês, 7,20% da inflação. Porém, a inflação foi novamente recalculada e é estimada em fechar em 2022. Então, os 12 meses de 2022, em 6,85, se não me engano. Então, estou utilizando como 7% para fim de cálculo aqui. Dendo, então, 4,26% de rentabilidade real sobre a inflação, no caso aqui do Nubank. Beleza? Então, a única coisa que peço para você vir aqui embaixo é moedinha e troca. Curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Grande abraço. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. E eu lhe vejo no próximo vídeo.